Louvorei toda glória, bem digno de ser adorado e exaltado Louvorei o bom teu sonho de vida, ele é bom Louvorei, louvorei a ti Senhor Todos se adoram em uma só voz Louvorei, louvorei a ti Senhor Louvorei, louvorei a ti Senhor Glória e aleluia a ti meu Deus Louvorei, louvorei a ti Senhor Louvorei, louvorei a ti Senhor Todo louvor é pra ti Senhor Todos se adoram em uma só voz Louvorei, louvorei a ti Senhor Louvorei, louvorei a ti Senhor Louvorei, louvorei a ti Senhor Todos se adoram em uma só voz Louvorei, louvorei a ti Senhor Louvorei, louvorei a ti Senhor Glória e aleluia a ti meu Deus Louvorei, louvorei a ti Senhor Sim, sim Sim, sim Nosso Salvador Nosso Salvador Nosso Salvador Nosso Salvador Nosso Salvador Nosso Salvador Ótos e desamor É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus Todo o amor é pra ti, Senhor Todos te adoram em uma só dor Ótos e desamor E tomarei a ti, Senhor Todo o amor é pra ti, Senhor Todos te adoram em uma só dor Ótos e desamor Ótos e desamor E tomarei a ti, Senhor Ótos e desamor Ótos e desamor